O governador determinou ao PROCON um combate implacável e incessante à especulação. O direito ao lucro, que é inerente à atividade empresarial, nesse momento não pode ser confundido com o abuso desse direito. O mercado está orientado por circunstâncias absolutamente anormais. Existe uma pandemia que afetou todos os contratos, de maneira que aumentar o preço em relação ao valor praticado no mês anterior significa agir abusivamente. Em primeiro lugar, é importante informar, o governo já informou, vamos reafirmar, não existe risco de desabastecimento de gás, de botijão de gás. Não há nenhuma justificativa para as pessoas se aglomerarem em pontos de venda e pagarem mais caro. O preço que vinha sendo praticado, de acordo com a ANP, é no máximo de R$ 68,00 um botijão de 13 quilos. Não há justificativa alguma, nós temos informação do Sindicato dos Distribuidores de Gás, que não houve qualquer alteração nos custos para que houvesse uma elevação acima de R$ 70,00. Estão cobrando R$ 95,00, botijão de 13 quilos, quando o valor correto é R$ 70,00. R$ 120,00, R$ 130,00. Evidentemente, sem botijão, a pessoa não consegue cozinhar o alimento. Então, governador, nós estamos atuando em parceria com o DOPE, que é um departamento criado nessa administração. O DOPE é um departamento de operações de polícia estratégica, justamente para que haja uma estratégia de atuação. Procon e DOPE vão atuar conjuntamente. Ordem do governador, as viaturas do DOPE estão circulando, fazendo o policiamento normal. Se identificarem pontos de aglomeração, abordarão o fornecedor. Se esse preço estiver acima de R$ 70,00, e principalmente acima de R$ 90,00, nós temos equipes de plantão que estão nas ruas fiscalizando, que serão deslocadas imediatamente para esse local, a fim de que se proceda à aplicação da multa da penalidade e à condução do fornecedor, sendo preço abusivo para a delegacia de polícia para responder por crime contra a economia popular, previsto no artigo 3º, inciso 6º. Governador, essas são as providências. Obrigado, Capês. Vou tomar a liberdade aqui de fazer uma recomendação ao vivo e à frente de todos. O preço é, no limite, R$ 70,00. Não é nem R$ 71,00, nem R$ 72,00, nem R$ 80,00, nem R$ 90,00. Em uma situação como essa, R$ 10,00 fazem muita falta a essa população de baixa renda. O PROCON está autorizado a agir de acordo com a lei para proteger o interesse público e principalmente da população de baixa renda. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC O PROCON está em tudo.